Todos, a sociedade civil inteira está convidada a participar do nosso evento. Vai ser muito importante que vai passar por um treinamento, uma capacitação para que possa dispor os resíduos de infecção hospitalar no lugar certo. A ideia surgiu e ele explicava para a gente aqui antes do início dessa entrevista devido aos números, altos números de coletores que sofrem acidentes, que são feridos por material que é encontrado no lixo comum e não deveria estar ali. Isso mesmo, Carla. Em 2018 foram 42 pessoas, coletores de recolha regular, acidentadas com esse tipo de material e esse ano já foram 25 até o mês 31 de junho. Então a ideia é dar o treinamento para as pessoas saberem como descartar os resíduos corretamente. Geralmente no caso desses acidentes, é aquela pessoa que tem uma seringa em casa e que acaba descartando esse material de forma inadequada? Isso mesmo. A seringa é um dos principais fatores dos acidentes, mas também os vírus de remédios que acabam cortando os coletores. Isso atrasa muito a coleta, para a coleta regular no local e causa um transtorno muito grande para a empresa. Qual que é a orientação para o paciente? Eu tenho uma doença que eu preciso utilizar esse material no dia a dia, por exemplo, os diabéticos, como você comentava. De que forma que eu descarto esse material? Então, pode ser levado o material em todos os postos de saúde do município. Eles recolhem esse material sem custo nenhum para o município, para as pessoas. Eles podem pedir também uma caixinha chamada de Scarpac, também que a prefeitura acaba cedendo para quem tem, precisou do tratamento ir na residência, e levar de volta no próprio postinho que a gente vai dar o destino correto. Não se deve descartar no lixo comum, no lixo da casa, não é William? Não, pessoal, por favor, peçamos a vocês que não façam para evitar acidentes com as pessoas. E além da questão do ferimento, o coletor depois precisa tomar medicamentos, porque existe um perigo, não se sabe se essa seringa está contaminada com alguma doença ou não, tem uma série de riscos, né? Isso mesmo, Carla. Além da parte psicológica do coletor que fica afetada, com medo de ser contaminado com alguma doença, ele fica sete dias em casa, mexe no quadro da empresa, e isso infere na qualidade da coleta regular no município. A gente vai fazer um cadastramento logo na chegada, e vai ser entregue um certificado via e-mail para todos que participarem do treinamento, e quando a fiscalização chegar, eles vão poder mostrar, olha, estou certificado, fiz o treinamento, estou capacitado para trabalhar.